Esse papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, cheio de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo teu já tá de manhã Berro pelo aterro, pelo desterro Berro por seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Berro pelo aterro, pelo desterro Berro por seu berro, pelo seu erro Eu quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo teu já tá de manhã Berro pelo aterro, pelo desterro Berro por seu berro, pelo seu erro Eu quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã O meu filho já tá pra lá de Terã Legenda Adriana Zanotto